Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. O meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é pra mostrar alguns produtos que eu recebi nos últimos tempos. Eu acho que eu separei todos os últimos que eu recebi aqui. Eu mostro todos eles em primeira mão no meu Instagram. Então lá não passa nada. Tudo que eu recebo eu mostro lá pra vocês. Se você não curtiu a minha página no Instagram ainda, é arroba Pratique Beleza. Eu vou deixar aqui pra vocês curtirem lá a página. Então eu tô com todos eles aqui e eu vou pegar cada um e contar pra vocês o que é cada produto. Eu vou começar com o protetor solar, que foi o que eu mais recebi. Eu recebi quatro. Esse primeiro aqui é da Adatina. Esse protetor da Adatina é o Biosoli Oxi. É um protetor solar com ação antioxidante. Então ele tem polifenóis e vitamina C. Eu achei uma proposta muito boa pra quem quer ter uma rotina mais simplificada. porque em um passo só você já protege a sua pele da ação dos radicais livres e também protege do sol. Então é um produto dois em um. Eu achei muito bacana esse produto. E os outros três que eu recebi, eu recebi lá do Japão, a Karol Harumi, que tem uma lojinha que manda produtos do Japão pro Brasil. Eu vou deixar a lojinha dela linkada aqui no box de informações. Ela me mandou os lançamentos da Biore. São três protetores. São esses três aqui. E cada um tem uma finalidade. A gente tem o Oil Control, que é esse aqui. Que ele serve pra controle de oleosidade. Então é pra uma pele mais oleosa. Todos eles têm FPS 50 e IPA++++. Então é um altíssimo fator de proteção. O próximo é o Covering, que serve pra dar uma uniformizada na tonalidade da pele. Esse daqui. Então esse aqui é pra uniformizar a pele. O primeiro é pra controle de oleosidade. E o terceiro, ele tem efeito iluminador. Esse daqui, que é o Bright, com efeito iluminador. E lá na lojinha da Karoharomi, você pode comprar os três. Tem o link, tá aqui no box de informações, pra você ver lá no site dela. Preço, a disponibilidade, frete. Enfim, é só você olhar lá no site. E eu recebi da Alakutanê, que é uma marca brasileira. Dois produtos de uma linha anti-acne deles, que é a linha Redutace. Foi um gel de limpeza e um tratamento. Esse gel de limpeza aqui tem polidroxiácidos, extratos vegetais, água termal. É um gel de limpeza pra pele oleosa. Então ele serve pra controlar o excesso de oleosidade. Os polidroxiácidos vão fazer uma renovação celular. E eles me mandaram o tratamento da linha também, que é esse gel creme, que tem ação anti-acne clareadora. Tem ação anti-oleosidade. Ele também tem os polidroxiácidos, tem melaleuca. Outro produto anti-acne, anti-oleosidade, que eu recebi também, foi esse fluido de colágeno da Belcol. É um hidratante anti-idade pra peles oleosas. Ele tem própolis e alfa-bisabolol. Esse aqui é o fluido de colágeno 2. Se eu não me engano, eles têm quatro tipos de fluido de colágeno, cada um pra um tipo de pele. Esse daqui é pra pele oleosa. Ele vem assim de conta-gotas e tem 20ml. O pessoal da assessoria da Profuse me mandou um hidratante, que eu já mostrei a versão clássica dele aqui pra vocês, que eu amo, que é o Nutrel. E agora eles estão com esse Nutrel suavizante Balmy. Eu quero ver qual foi a diferença de um pro outro, o que mudou de uma versão pra outra. É um gel creme hidratante pra pele sensível ou sensibilizada. Ele é muito bom pra quem faz tratamento com ácidos, pra quem faz peeling, micro-agulhamento, qualquer tipo de procedimento que deixa a pele mais sensibilizada. É muito bom esse hidratante. Ele não é um hidratante pesado, não é um hidratante que deixa a pele engordurada, oleosa. Ele tem uma textura muito boa. A Sweet Care, que é outra loja super parceira aqui do blog, me mandou um produto da Herborian, que é uma marca francesa barra coreana. As fundadoras dessa marca, uma delas é francesa e a outra é coreana. Então você junta aí dois das maiores potências no mundo do skincare, que é a França e Coreia. E eles me mandaram esse hidratante matificante dessa marca Herborian. Eu tô super curioso pra testar. Eu nunca usei nada desse produto. Desse produto não, gente. Dessa marca. E chegou essa semana, então eu não tive nem tempo de abrir ele ainda. Tô mostrando pra vocês aqui em primeira mão. E pra finalizar, o último produto que eu recebi, na verdade não é um produto, é um perfume. Eu recebi esse perfume Profusion, da Dote Perfumaria, que é um perfume de nicho. Não é um perfume que você encontra em lojas, tipo Sephora, em perfumarias. É um perfume que você compra direto com uma marca. Eu achei a embalagem dele linda. É um perfume genderless, então é um perfume que não tem essa classificação de masculino e feminino. Qualquer pessoa pode usar. E eu achei ele muito gostoso. Ele tem uma saída mais fresca, com notas mais cítricas. E ele tem um fundinho de baunilha, então é um perfume super equilibrado. Muito gostoso. Eu experimentei ele um dia só. Então é muito cedo pra dar uma opinião em geral. Mas na primeira usada, eu achei ele bem gostoso. É um perfume muito bom. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo. Pra quem tiver interesse, eles vendem miniaturazinha decante, de 5ml. de quem quiser experimentar o perfume. E esses foram os produtos que eu recebi recentemente. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Se você já se inscreveu, clica no sininho pra ativar as notificações. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.